E aí, torcida tricolor, tudo bem com você? Sou o Thiago Ferreira, você está aqui no Hora do Flu e nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o interesse do Fluminense no Ângel Romero, tá? Pra quem não sabe, os irmãos Romero estão aí no mercado, estão livres, né? Bom, o que eu quero falar com você é o seguinte, Fluminense tem interesse, se agrada no nome do jogador, mas você precisa assistir esse vídeo até o final, porque tem um monte de coisa aqui no meio disso, né? É uma notícia exclusiva do NetFlu, mas tem um monte de coisa pra você entender, vários critérios, mas tem que... Então fique até o final do vídeo pra você entender tudo. Já não vai nos comentários, caraca, muito bom, o jogador vai vir, vai pegar... Calma, você vai ver o que eu tenho pra te falar, mas o interesse existe, nós vamos comentar aqui, mas se você é torcedor do Fluminense apaixonado pelo seu flusão, eu já te convido a se inscrever aqui no Hora do Flu, né? Que é o canal focado em falar sempre do Fluminense. Estou de olho em tudo que está acontecendo e, claro, falou o nome de Fluminense, já estou aqui gravando vídeo pra vocês, trazendo sempre atualizações, então se inscreva pra você não perder. Já somos aí mais de 28 mil inscritos, muito feliz, e eu tenho certeza que esse número ainda vai aumentar bastante porque a torcida do Fluminense é enorme. Então vambora, galera, vamos se inscrevendo aí. E você que gosta do Hora do Flu, o que eu te peço... Já te ligo, Mário. O que eu te peço é que você venha estar aí, rapaz, deixando o gostei logo abaixo do vídeo, tem um botãozinho de gostei, clica nesse botão, esse botão ajuda muito. Pô, Tiago, tu fala muito disso, mas é porque ajuda demais, tá? E é de graça, você não vai pagar nada. Então clica aí como um apoio ao Hora do Flu, o canal que faz tudo por você. Mentira, não sei se esse é o slogan do canal, não, é só uma brincadeira, mas chegou a hora. Se chegou a hora do Flu, pare em tudo, né? E bora falar de Fluminense. Galera, é isso aí, né? Como eu já disse no começo, o Fluminense, o Ângel, né? Foi oferecido ao Fluminense e o Fluminense se agradou muito do nome, né? Do jogador. Mas é claro que nem tudo são flores no Fluminense, que a gente precisa conversar aqui. A notícia é exclusiva da NetFlu, tá? Do meu amigo Paulo Brito. Nós vamos conversar aqui, ó. Ângel Romero é Ângel, né? Porque Ângel, não. É Ângel Romero interessa ao Fluminense. Mas combo por irmão impede o negócio. Só pra você entender que o irmão dele, que é gêmeo dele, também está no mercado, que é o Oscar Romero, né? Muitos falam que o Oscar é um camisa 10, né? E o Romero é o atacante. Muitos falam que o Oscar é melhor que o Romero. Mas é difícil a gente falar, primeiro, posições diferentes, né? E segundo, a gente sabe que é difícil mesmo você falar quem é melhor, quem não é. Porque essas coisas mudam com o tempo, né? Antigamente, é o que o pessoal falou. Antigamente, isso poderia ser verdade. Talvez hoje, o Ângel, pra quem não sabe, o Ângel fez uma jogadaça, né? Na seleção, final de semana passado, que foi uma jogadaça e deu caneta e tal, e foi gol do cara. Cara, realmente fez uma boa jogada ali. Mas vai dizer o seguinte, o atleta foi oferecido e agradou o Fluminense. Vamos dar aqui, né, uma lida e vamos aqui tirar os pontos importantes, beleza? Apesar da eliminação na Copa do Brasil, tá, piriri, pão doce. Paulo Brito, com todo respeito, eu vou pular aqui. E vai falar o seguinte, que o Ângel foi oferecido, tá? E o nome agradou a cúpula do futebol. O Netflor apurou que o atacante paraguaio, o Romero, de 29 anos, foi oferecido e teve uma reação positiva da cúpula do futebol. Rapaz, Paulo Gioni! Ah, Romero! Foi isso que aconteceu. Aí vai dizer o seguinte, entretanto, a pedida salarial acima do que ganha Abel Hernandes e principalmente a obrigatoriedade, obrigatoriedade de também fechar com o irmão, né, o Oscar, o Romero, caso fizesse negócio com o paraguaio, esfriaram o interesse do Fluminense. Caraca, então, beleza, olha só. Só pra você entender a loucura. O Ângel agradou a diretoria. A diretoria falou, caraca, legal. Só que o salário dele é maior do que o do Abel Hernandes. Tiago, quanto que ganha o Abel Hernandes? A gente já falou aqui, o próprio Netflor também já divulgou, que o Abel Hernandes ganha cerca de 455 mil reais, tá bom? Então ele ganha. Então, no caso, o Ângel ganha mais do que isso aí. Então a gente já viu que o Fluminense não gosta de pagar muito caro no jogador, né? A gente sabe disso, né? Só pra jogador ruim. Só que outra coisa que afasta muito o interesse, né? Ou afastou muito o interesse do Fluminense é uma obrigatoriedade engraçada, né? Tipo, você contrata o Ângel, mas tem que levar o Oscar também. Qual o sentido disso? Ele só vem se for em dupla? Bom, dificilmente vai ter time que vai dar pra bancar isso tudo, né? Continuando a falar, atualmente sem clube, o Ângel viria sem custos, né? Ele tá sem clube, como você já sabe. Os cartões alaranjeiras teriam a missão apenas de bancar os salários. E é verdade, o Ângel teve uma passagem aqui muito interessante no Corinthians, né? Pra quem não sabe, ele jogou mais de duzentas e poucas vezes no Corinthians. É o atleta estrangeiro que mais jogou lá. Então é o seguinte, o salário pedido pelo irmão gêmeo de Ângel, o Oscar, né? Que atua no meio campo seria no mesmo patamar, ultrapassando ao todo a faixa de um milhão por mês. Internamente, ambos os atletas foram elogiados, mas entendeu que o negócio seria ruim para buscar uma autossuficiência no clube, né? Aí a pergunta que eu quero fazer pra vocês é o seguinte. Será que a vinda do Ângel e do Oscar iria levar muito o nível técnico do Fluminense? É uma pergunta que eu tô aqui pra te fazer. Primeiro, vamos lá, vamos ser justos, né? Essa é a pergunta. Se a sua resposta for sim, porque eu particularmente não acompanho muito os irmãos de Romero, tá? Mas se eles realmente forem jogadores assim absurdos a ponto de chegarem e serem titulares do time do Fluminense, eu acho que o Fluminense poderia trazer sim, tá? E eu vou tentar explicar o porquê. O próprio Abel Hernandes, o contrato dele está terminando, tá bom? No fim do ano. O Fred vai se aposentar também, né? Não no fim desse ano, mas na metade do ano que vem, ok? Outra coisa que a gente tem que analisar também, o Nenê que tem um alto salário do Fluminense também parece que está de saída, né? Então, ou mesmo se não tiver de saída, o Fluminense... Eu não acho que o Fluminense vai renovar com o Nenê. Só nesse universo que a gente viu aqui, o Fluminense já abre uma quantia interessante na folha salarial. Se o Oscar Romero e o Ângel vierem realmente o Ângel pra ficar com a 9, e o Oscar pra ficar com a 10, provavelmente não vai ficar com a 10, porque o Ganso ainda está aqui. Mas, no caso, fossem jogadores pra chegar e ser titular do Fluminense, vestir a camisa titular e mudar o time do Fluminense de critérios técnicos, melhorar tecnicamente o time do Fluminense, cara, dava pra tu buscar sim, beleza? Porque, como eu já disse, ambos, vários outros jogadores já estão, assim, terminando o contrato, como o próprio Egídio também, o contrato do Egídio está terminando. Você poderia se livrar desses jogadores e contratar os dois. Agora, pergunta séria, né? Vão resolver? Ah, Thiago, vão. Vão resolver. Ou a chance de resolver é alta, porque a gente também não tem certeza de nada nessa vida, né? A chance de resolver é alta? Aí valeria a pena o investimento. Agora, eles não vêm pra resolver, vêm pra ser reserva, vêm pra não jogar nada. Ah, e é outros 500, né? O Fluminense teria que investir um bom dinheiro, igual o que a gente sempre fala aqui no Hora do Fluminense. É o seguinte, o Fluminense precisa investir um bom dinheiro, investir uma boa grana, tá? Em jogadores que vão chegar, mas vão resolver. Vão chegar e vão fazer gol, vão chegar e vão fazer a diferença. Porque se a gente ficar com essa de, ah, não, o jogador é muito caro. Meu amigo, jogador bom é caro. Para que essa palhaçada de jogador bom é barato, não tem isso, não. Então, pega o Cano, que o Cano é barato e já mostrou que consegue fazer uns golzinhos. Aproveita a oportunidade, que ele não vai fechar lá no Vasco. Mas o que eu quero falar é o seguinte, você precisa contratar jogadores que vão chegar pra resolver. De que adianta pagar 450 mil no Abel, gente? Pra ser reserva de luxo? Pra entrar, perder gol, não conseguir dominar uma bola? Então, não faz sentido. Então, é melhor você ter um jogador que chegue pra resolver. Mas essa é a minha visão. Eu quero saber e assumo. Então, é isso. O Anjo, ambos os jogadores, o Fluminense teve interesse, infelizmente. Porque se contratar um, tem que contratar o outro. E ambos os salários altos, né? Não fizeram com esse negócio avançar. Vamos ver se vamos ter mais atualizações sobre isso diante da semana. Informação aqui do Netflux, do Paulo Brito. E é isso aí. Coloca nos comentários o que você acha. Quero muito saber a sua visão, tá? Eu sou o Thiago Ferreira. Esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado pela sua presença. Não esqueça do gostei, que ajuda muita gente aqui. E também se inscreva no Hora do Flu. Beleza, galera? Fiquem todos bem e tchau. Valeu, pessoal.